Essa é a Highlight, a cara da surtação Acende o baseado e joga um isqueiro pro ar Levanta a mão pro alto só quem gosta de fumar Então preste atenção, novinha tô te falando O balão tá subindo e você tá sentando O balão tá subindo e você tá sentando O balão tá subindo e você tá O balão tá subindo e você tá Eita puta que pariu O balão tá subindo e você tá sentando O balão tá subindo e você tá sentando O puta que pariu Não trago no beco, ela desce Se pra fora ela lança ela dança No balão é vestido com os moleque Que só pensa em fuder nas piranhas Não trago no beco, ela desce Se pra fora ela lança ela dança No balão é vestido com os moleque Que só pensa em fuder nas piranhas Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce, desvisa, ela sobe, ela empinda Ela fica por cima da vara quando fica logona de bala é aí que a piranha sacaba ela desce, desvisa, ela sobe e a mipina e ela quica por cima da vara quando fica logona de bala é aí que a piranha sacaba ela desce desvisa, ela sobe e a mipina e ela quica por cima da vara o balão ta subindo, a sty tá sentando a tu tá que pariu O balão tá sopindo, a porcenta sentando, o balão tá sopindo O balão tá sopindo, a porcenta sentando, puta que pariu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí